Salve, irmãos e papais do Senhor, amém? Amém! O pavado seja Deus, mais um dia aqui juntamente com os irmãos, louvando e exaltando ao Senhor que é digno de honra e de glória, de toda honra e de toda glória. Aleluia! Não vou me deixar vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar, você, Deus, é comigo, mesmo que as fechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em Ti, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza, estou amado, fui treinado pelo meu Senhor, minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria aos corações, vou adorando que Deus entregue minhas mãos, vou louvar e meditar, vou louvar e frio a enfriar, vou louvar, vai escolher um novo acontecer, vou louvar, eu quero ver. O céu se abriu, a terra tremeu, Deus descer aqui Com autoridade, com muito poder, ouvi, adore, até Deus responder O céu se abriu, a terra tremeu, Deus descer aqui Com autoridade, com muito poder, ouvi, adore, até Deus responder Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os sentidos oprimidos Vai trazer alegria ao coração, o amor é algo que Deus entregou em minhas mãos Vou louvar e verei milagres, vou louvar e prisões se abrem Vou louvar, já escolheu algo acontecer, vou louvar, eu quero ver O céu se abriu, a terra tremeu, Deus descer aqui Com autoridade, com muito poder, ouvi, adore, até Deus responder O céu se abriu, o céu se abriu, a terra tremeu, Deus descer aqui Com autoridade, com muito poder, ouvi, adore, até Deus responder Glória, 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 glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus respondeu. Aleluia. Ouve a glória até Deus responder. O segredo está na perseverança. Não é no começo, não é no meio. É no final. É a glória.